Olá pessoal, meu nome é Alexandre, sou monitor de metais agudos da Orquestra Municipal de Santa Isabel e sou monitor da Escola Hieróquia Leib Sobarros. Na aula de hoje nós iremos falar sobre linhas suplementares, superiores e inferiores. Nós já falamos isso há um tempo atrás, mas muitos não vão lembrar que é normal, a gente acaba esquecendo algumas coisas, tá bom? Mas nós iremos relembrar porque iremos utilizar nas próximas atividades, tá bom? Então, vamos lá para a explicação. Então, pessoal, vamos lá para a explicação. Como eu falei, notas suplementares são as notas musicais que ficam acima ou abaixo do pentagrama. E aqui temos um exemplo, tá? Então, por exemplo, nós não temos notas somente aqui nas cinco linhas e quatro espaços, tá, gente? Podemos escrever notas para cima, tá? Infinito aqui, ó, tanto que tem aqui é etc. Então, pode ir subindo, tá? E descendo também, é infinito. Mas, assim, depende também da tessitura de cada instrumento. O que seria isso? Eu não vou pegar, por exemplo, um trompete e tocar uma nota lá, aqui embaixo, assim, por exemplo, tá? Não tem como, gente, tá bom? Não tem como, porque é muito grave e já é uma região que o trompete não chega, tá? Agora, mais para agudo aqui, o trompete já chega um pouco mais, mas também não é infinito. Então, o trompete não vai tocar uma nota aqui no máximo, entendeu? Então, por isso, tá? Podem, sim, escrever notas para cima, tanto para baixo, mas aí vai dar a tessitura de cada instrumento, tá? Isso que é tessitura, até onde cada instrumento consegue alcançar, tá bom? Então, gente, essa foi a aula de hoje, certo? Se puderem, copiem isso aqui. Tentem decorar também. Se bem que, quem sabe, as notas aqui do pentagrama fica fácil de encontrar as superiores e as inferiores, tá? Mas, é bom a gente anotar, tá bom? Tudo. Então, essa foi a aula de hoje. Um abraço. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.